Um monte de gente falando aí que não pode andar de escapamento aberto, que não sei o que lá, que incomoda, que é chato, tá ligado? Que a sossega vai morar no sítio, filho. E outra, pra multar, primeiro eles vão ter que pegar, filho. Segura. Tá ligado? Naquele naipe, filho. Eu venho pedir desculpa aqui, primeiramente, população, sobre o barulho de escapamento de moto, que eu comentei no vídeo que eu fiz. E, segundamente, a toda a guarda, polícia, fiscal de trânsito, pelo desrespeito que eu causei no meu vídeo. Isso é? Olha o que que vem.